Jack ternos energia, ela se joga pra mim Farro blind, bicho, contando as notas e misturando lenha Jack ternos energia, ela se joga pra mim Farro blind, bicho, contando as notas e misturando lenha 4 e 20, depressão crescente É o seguinte, agora assuntanamente No momento descrente, volta de fé Até no que eu devia pra chegar com você Mal interpretado, no ato de tentar passar Uma visão que a nossa cidade não pode ser Nunca enfrentar, seu medo e seu razão Não saber ou não tentar, seu conforto ignorar Se contenta em acatar limite imposto na visão Sua instrução foi raça Sua falta de noção me invasa Sua ignorância vem de casa O caso de justificação, jeito de pensar Mas não te inventa, se preços real Você não tenta voltar pra hoje Para além do capital Vaidade, hein? O corpo, o corpo, a dor do pico É estudo social, genial É o principal motivo dos problemas Contribuição, caminhando pra evolução Sem sair do lugar Aí a Copa do Mundo acabou Vai votar em quem, amigo? Eu sou na caixa, um soco Um sopro divino cruzou Sem a raiz, não existe o topo Perceba que o jogo não é brincadeira Se deve vir em jogo Cultura vive, vive, estou Espírito livre, eu sou da onda Na mata sagrada, vem Respeito o seu tag, vem Eu sou daqui, gente, fala engraçado E o tempo de rap, torcida Esclavo do espírito, livre na linda Beleza, vai suventar de vida E não me compara essa honra pedida Ando no vale da sombra da vida Em sigos imáculas Despressurizei com a presença E caímos as máscaras Ao invés de topo, cês vejam esse tapa E quando eu abri esse mar, cês não passa O tempo é o que passa, então faça Quem se alimenta, te prima pra casa Que espelha o veneno, meia uma repele Gesta era eleito e não finge um jeito Que nem repararam na cor da minha pele Cérebros malandros fizeram dinheiro E aprendi de... Só faz de poder, sempre venci No tamanho do seu respeito E hoje o sujeito que sou Existe a reggae, não sou Já falei, eu mato a só que sou Fingir escutar, então Espera a bomba ficar pronta pra ter tempo pra pensar Uh! Vejo um jogo cênico dos monstros cômicos Forjando uma bisa, pique de isofrenia E coitada a consciência é uma sentença Jamais, mas eu te ouvir a verdade que enlouquece Arna fé e fome dos moleque de homem enorme Na Bíblia não é Brasil, não é cenário, passa a pressa Fecha a cara e vai, caralho Rob e rude desse reino Porque o mil de reino vai virar Uh! Um arrebento, pode ligar Se o norte é falha, sei Desacertei a vaca na caveira Com amor e ódio na guerra do sonho Noita pra trocar É mente machista que é vida do vale Pronto de vista virando a chave da laje de cima Vista pra serra, fogueira, matéria, visita dos ar Na rua do São José Corre, acendei sua fé, irmão Vista em terra, um só E você vai pensar no que tá bom Rap nacional Vivo aí vivendo Na hora todo mundo que tá aqui Os irmãos que veio de longe Os irmãos que é aqui de São Paulo Na hora que tem a cultura hip hop Pra unir, emparelhar nossos corações, nossas mentes E possibilitar que a gente se expresse E não vem se expressando Desde 2012 Alguém escutou um disco chamado Sem Cortesia? Marionete de escritório Revolucionários de auditório São céticos, utópicos, amém São limitados à teoria Não me sensibilizo Muita sutileza pra minha grosseria Sua aprisionada mania De analisar conflitos De encontrar motivos Pensei logo em cima Aí, pelo que eu tenho visto O ímpeto é inevitável A omissão não admissível E o silêncio indragável Já que no acômodo tem justiça não alcança Difícil de entender Se o serviço há de relácio Que o mundo abastecer o inferno de louco Já que o que cê quer, o que cê tenta me É um fujão Toma seu comprimido de alienação E tenta sorrir lembrando Que essa foi sua decisão Fingir, ignorar o que te incomoda E te incomoda Mas mudar tá fora de cogitação, né não? Perfeito, enquanto dura o efeito Li perco na consciência Acolhido pela ilusão E essa é nossa opção Diariamente o que mais me revolta Conforto com a situação E é o estalo Quando o seu vazio transborda Metendo louco em si mesmo Fingindo que cê concorda Sente o peso É frustração A longo prazo Se eu despertar Milagre não Não vai ser por acaso Já que a casa não existe Na terra Esse caso resiste Mas ainda insiste Consiste A vida E faz esperança Pra ver com o desvio Vem que não existe Ó só Persiste a conotação É triste Mas tá aí No aí Dito a verdade Pra expressar na liberdade Mas nem perde a minha expressão Não É uma postura Nem me escrita Na conduta Gente a luta Pra universo aberta Edificação Elevação da consciência O mundo pede Globalização Colossão de artentes É a perna mais distante Essa noção Evolução falsa Que sou igual a verdade No meu sumo inconsciente Alicia Meu consciente denuncia A distração Indagação Enganação Sua poesia não Trago até você Descasso Deixa vencer Dá uma interpretação Compositores progressistas Vão além das regras Radicalistas se dão Em suas entregas Sacrofício por mudança Sem mundo Na anestesia Ao foco líderes Carece o tom Sem cortesia Rap nacional Vidas humanas Carne, osso e coração Sem maldades Todo mundo Coloca o seu coração Na palma da sua mão E levanta Emana tudo o que você tá sentindo Lá pra cima É muito real Tudo isso que você gera Cristo é a mudar Jesus ou Allah Sei lá quem tá lá Mas que venha pra ajudar Certo? Aqui nós tá tentando Preservar o sentimento certo Vente a vida Vente a vida Que é uma só Que é uma só Quem souber canta Pode escorrer lágrimas Existe o vinho da Coração Viver Não é tarde Covarde Eu não vou ser É hora de montar Irmão De me cuidar Melhor Te vivenciei Me violar Pior é morrer Não viver E tem que respirar Já que viver Transpira Ótia Pode é viver Sem ter nada pra inspirar Tá no mundo É se virar Sai do raso E vai pro fundo Cuidado pra não afundar Já que é preciso Se aprofundar É muito tudo E não dá O seu teto cair Você tem que estaria Sua casa pra erguer Seus irmãos pra salvar Só depende de você E de você Cê não pode esquecer Como esquece sempre Ao pensar que não merece Não faz pro merecer Desse jeito cê não cresce Morte interna Somada a mortes externas Fraqueza nas pernas Dores eternas Ao me ver Minha consciência Quer que você se entenda Raro Tô nem aí Se cê já sabe O que cê tá fazendo aqui Então decide Só há coincidência Onde nada coincide Vai buscando a sua essência Vê se nela Se reside Se agride Descobre A verdade não se engobe É do pobre Todo ouro E na sua mão Só vejo um cobre Se cobre mais Viva mais Corre Eleve a sua mente Até seu coração Chore Lave seu voto E se eleva em coro Então Seu ouro prometido A cura Pro seu coro Ferido Em conflito Com seu espírito Ungido Loucura Murmura É o grito Dando coordenação Bendito Seja o senhor Que deseja Que cê seja o seu senhor Almeja Tudo de bom Tudo de ruim Veja que eu perceber Mano Mude Radical e rude Consigo mesmo Sem prece Sem essa De não consigo mesmo A esbo Seria tudo Queria tudo Conseguiria Seria mundo E de nada valeria Então sorria Um pouco por você Pelo outro Mude É parte de você Descute Ae mano Cês conhece o irmão Que começou Isso aqui comigo Chamado Leonardo Iriã Siqueira Ribeiro Quero muito barulho Pro rap Só quem conhece Quem sabe Do que se trata Isso aqui É verso Verdade e vida De São José Pra reacender Sua fé Transformando vida Lidando com a vida Tá ligado Dia após dia Graças a Deus Viva a cultura Rap e hop Rapaziada Graças a Deus